O mês de junho desse ano teve o maior percentual de famílias endividadas no Brasil desde 2010, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O primeiro semestre do ano acabou com 69,7% das famílias brasileiras endividadas, uma alta de 1,7% em relação a maio e de 2,5% em comparação a junho de 2020. Pela segunda vez seguida, houve também alta na inadimplência. E pensando em ajudar a resolver o problema de endividamento dessas famílias, a CDL Goiânia oferece nas próximas duas semanas até 100% de desconto em juros e multas para limpar o nome do devedor. O mutirão Limpa Nome da CDL também vai oferecer parcelamento das dívidas e a remoção imediata do nome no SPC. Muitas pessoas ficaram inadimplentes não por serem mal pagadoras. Elas vieram aí do momento difícil, de pandemia, economia ruim, perderam o emprego, redução da renda, e com isso fez com que eles ficassem inadimplentes. E agora surgiu um momento importante para poder negociar. As negociações poderão ser feitas online ou pessoalmente. Para quem preferir fazer a negociação pela internet, basta acessar o site mutirãolimpeseunome.com.br. Com menos pessoas devendo, a expectativa é que mais pessoas venham para as lojas, que hoje andam praticamente assim, vazias. E isso, naturalmente, vai trazer um giro para a economia, um movimento para essas lojas que já vêm de momentos difíceis desde o começo da pandemia. O comércio almeja vender mais agora no segundo semestre. Nós temos aí datas importantes, como o Dia das Crianças, Black Friday, Natal. Então, o consumidor estando com o nome limpo, ele vai poder comprar novamente e movimentar a economia. Mais importante que pagar as dívidas atrasadas é aprender a lidar com o dinheiro para não entrar no vermelho de novo. Esse crédito que a gente tem no mercado, via cartão de crédito ou parcelamentos, via outros meios, deve ser usado com muito planejamento. Porque, do contrário, como a pessoa não vê o dinheiro saindo da conta e reduzindo esse saldo de forma clara, ela tem a falsa ilusão de que está tudo bem. Ainda segundo a planejadora financeira, ferões para limpar o nome são uma ótima oportunidade para que o cliente recupere o poder de compra. Você tem a possibilidade de limpar o seu nome e, com isso, acabar com todas as restrições de conseguir novos empréstimos, financiamentos ou até o uso do cartão de crédito. Além disso, os mutirões de negociação fazem ofertas muito atrativas, com o objetivo de ajudar o consumidor mesmo a se livrar dessa dívida.